Onde a gente possa ver a natureza Alegria e felicidade com certeza Mas lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Sem saber a hora de voltar